Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carolina e aqui eu posto muito conteúdo relacionado à moda, beleza, dicas, looks, resenhas, comprinhas, falo sobre perfume, falo por uma infinidade de coisas. Eu espero ter a tua companhia se inscrevendo aqui no canal, deixando um like, um comentário, enfim. O vídeo de hoje, assunto que eu amo, que é a skincare. Mais especificamente, eu já vou falar de um produto que faz parte da minha rotina e faz parte da rotina de muita gente. Também é motivo de muita dúvida sobre vitamina C. Eu vou trazer as duas que eu tenho usado muito e quais as diferenças delas e qual é a minha favorita. Então, assiste esse vídeo até o final, que ele não vai ser muito longo não, tá, gente? E por que você deve usar a vitamina C, né? Enfim. Bom, gente, a vitamina C é um poderoso antioxidante da pele, ela combate os radicais livres. Isso faz com que a gente envelheça mais devagar e ela é ótima para combater manchinhas, marcas que tu tenha na tua pele. E ela faz uma dupla perfeita e imbatível com o protetor solar. Ela vai dar um up do protetor solar, sabe? Para o protetor solar fazer aquele papel dele com muito mais eficiência. As duas vitaminas C que eu mais tenho usado no momento é essa aqui, ó, da Garnier e a da Renew. E eu vou falar uma de cada vez para exemplificar para vocês. Essa aqui da Garnier, gente, ela tem um preço que varia, dependendo da época que tu for comprar ou do lugar, entre R$70,00 a R$90,00, mais ou menos, né? Tem o frasco de 30 e o de 15 ml. Esse aqui já é o meu segundo frasco e, como vocês podem perceber, está para baixo da metade. Ele é nesse formato aqui, ó, de conta-gotas, tá? E ela tem essa coloração leitosa. É uma coloração leitosa e ela é assim, ó, ela é bem parecendo um leitinho mesmo, tá? Aí você espalha assim no seu rosto. O que que acontece? Como eu falei, a vitamina C, ela é amiga do protetor solar, você tem que usar junto. Essa daqui, em específico, você tem que usar com protetor solar, porque, pelo que eu li aqui, ela tem um pouquinho de álcool na composição. Ou seja, pode te dar um efeito rebote se tu não usar protetor solar. Uma outra coisa, aqui tá falando que ela tem uma alta concentração, mas não diz o percentual de vitamina C que ela tem. Sabe-se que ela é super concentrada, mas não diz quanto, tá? Ela é uma vitamina C que ela é bem hidratante, mas ela absorve muito na pele. Então, assim, ela não deixa aquele aspecto oleoso, aquele aspecto preguento. E ela é bem sequinha. Ela deixa a pele literalmente mate e aceita super bem produtos que vêm depois dela na sua rotina de skincare. Às vezes, dependendo, se eu não espero muito secar, ela dá uma esfareladinha, mas é só se eu não espero ela absorver bem. Ela tem um acabamento mais mate e eu já falei do preço dela. Agora, vamos passar para a da Avon, a da Renew. Ela aqui, gente, nesse frasco, ela não tá tão bem usada porque eu comprei recentemente e ela não é o meu primeiro frasco. Eu já usei uns dois ou três desses frascos da vitamina C da Avon. Como vocês podem ver, a embalagem dela é assim. Ambas são de vidro e ela tem esse pump aqui. Ela é, gente, como vocês podem perceber aqui, ó, transparente. Ela é transparente e ela tem uma concentração, diz na embalagem, que é 10% de vitamina C. Mas, naqueles testes que se faz para ver se a vitamina C é pura ou não, ela sempre é aprovada como vitamina C super pura frente a outras, né? Então, e eu sinto muito mais o cheiro de laranja nesse produto do que na anterior. Ela é transparente, ela é um pouco mais cara que a da Garnier. Ela custa entre 100 e 125 reais, mais ou menos, nessa faixa. Mas também sempre encontro essa promoção no aplicativo e na revista da Avon. E ela é muito hidratante. Ela vai te deixar com aquele viço na pele. Ela é mais, efetivamente, gente, preguentinha. Ela demora um pouco mais para absorver por essa característica de ser mais hidratante. Ela hidrata mais. Por isso, ela é mais indicada para pele seca. Enquanto a da Garnier é mais indicada para pele oleosa ou mista. Ou que tem uma tendência a acne, etc. Essa aqui é mais para pele seca. Ela aceita bem protetor solar. Ela aceita bem maquiagem. E, como eu falei, ela tem um preço mais salgado que a da Garnier. Qual eu, Carolina, que gosto mais? Bom, gente, eu tenho a pele seca. E a minha pele precisa de muito mais hidratação. Logo, a minha favorita é a da Renew. Mas não significa que eu não ame essa. Só que, entre uma e outra, essa, se eu tivesse que salvar apenas uma, eu salvaria a da Renew. Porque ela se adequa melhor à minha pele. Entretanto, gente, seja da Renew, seja da Garnier ou seja de qualquer outra marca, traga a vitamina C para a sua rotina de cuidados com a pele. Porque a aparência da sua pele vai prosperar, vamos dizer assim. Ela vai ficar muito mais sadia, muito mais bonita. Eu senti isso e não foi assim em uma, duas usadas. Foi com a constância. Assim como qualquer produto e qualquer rotina de skin care, tu vai ver os efeitos e os benefícios na tua pele a longo prazo. Quando tu tiver constância e seguir esse passo a passo constantemente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tês gostado de assistir. Um vídeo rapidinho, curtinho, dando as minhas percepções e informações sobre essas duas vitaminas Cs. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!